A desgramada me deixou na lua feito um cão sem ponto Eu fui encontrado no bar, em total vá-pão-ponto Cheirando a cachaça, sozinho na manguaça Amando ela agora só em pensamento Curtindo a bebê, morrendo de bebê A minha cara de ressaca mostra o tanto Que eu tô sofrendo Depois que ela me deu um cor É só cachaça pra dentro Minha fé e a garrafa chora Amando vendo o sofrimento Depois que ela me deu um cor É só cachaça pra dentro Minha fé e a garrafa chora Quando vê meu sofrimento Outra banda não deixa eu não me aclento Minha fé e a garrafa chora Cheirando a cachaça, sozinho na manguaça Amando ela agora só em pensamento Curtindo a bebê, morrendo de bebê A minha fé e a garrafa chora A minha cara de ressaca mostra o tanto E a garrafa chora E a garrafa chora Quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu um cor É só cachaça pra dentro E até a garrafa chora A minha fé e a garrafa chora Quando vê meu sofrimento Outra banda não deixa eu não aguento Outra banda não deixa eu não aguento Outra banda não deixa eu não aguento